Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir o último dia da 8h30 festa do cinema italiano. Então aqui no Bulldog Nerd vamos fazer uma análise sem spoiler desses filmes. Fica ligado aí! E pra quem quiser saber um pouquinho mais sobre a 8h30 festa do cinema italiano, é só conferir o vídeo que a gente preparou sobre o evento. E o link tá aqui na descrição. Bom, e nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os três últimos filmes. Que é o Pobres Mais Ricos, o Aqui em Casa Tudo Bem e o Nico 1988. Bom, e sobre o filme Pobres Mais Ricos, esse é um filme muito gostoso de assistir. Ele é muito divertido e a gente sai muito feliz do cinema. É, só ele tem um formato que já é um pouco conhecido, né? Que é aquela família pobre que ganha na loteria. Um estereótipo, assim, de caipira novo rico, né? Dá pra dizer aqui que a gente tem uma família buscar pé em Milão. E esse filme tem piadas bem engraçadas, mas também tem umas piadas meio estilo zorra total, assim, que acabam indo pro lado muito forçado. É, tem uns personagens bem construídos, assim, e até bem equilibrados, né? Tem o pai da família ali, o tio, o filho também é bem divertido, né? É, já a avó, a filha e a neta, eu já acho que a construção é um pouco mais exagerada, o que deixa meio pastelão, assim, em algumas cenas. É, no filme tem uma trilha sonora bem animada também, né? Tem uma música ali que toca algumas vezes ao longo do filme, né? Felicitá. Que é o Felicitá do Albano, que, aliás, esse cantor, ele aparece durante o filme. É, e esse é um filme bem leve, meio estilo sessão da tarde, assim, que é bem gostoso de assistir, né? Tanto que vai ter uma continuação dele. É, por ser esse filme leve, assim, e descompromissado, a nossa nota pro filme Pobres Mas Ricos é 3. Tá, e sobre o filme Aqui em Casa Tudo Bem, né? Esse é um filme bem original, né? E o roteiro aqui, a gente pode dizer que é a grande estrela desse filme, né? É, é uma história, então, que se passa numa ilha, né? Toda a família vai se encontrar pra comemoração das bodas do Pietro e da Alba. E aí acontece uma tempestade e prende toda a família por mais tempo ali naquele lugar. Essa história, ela foca nas relações entre os membros dessa família, né? E aqui fala, basicamente, de ressentimentos, paixões, traições, rivalidades, né? E como tudo isso se potencializa e aflora com esse convívio forçado. Então, na verdade, a gente pode pensar, assim, que conforme essa tempestade vai acontecendo, essas relações vão ficando mais tempestuosas também. Essas relações, elas vão azedando e os diálogos aqui, eles são muito bem construídos, né? Tem algumas cenas ali relacionadas ao piano, inclusive, que são excepcionais. E esse filme brinca, assim, com o limite das aparências. Até quanto tempo uma pessoa aguenta manter essas aparências, né? E todos os personagens são desenvolvidos de alguma forma, né? Tem, assim, ó, diálogos mágicos nesse filme. É, e a direção aqui faz uma boa diferença, né? Porque a gente tem uma câmera contínua ali que nos ajuda bastante a mergulhar naquele clima de tensão, né? A gente, por exemplo, tá vendo uma discussão ali entre o casal. A câmera tá acompanhando essa discussão. De repente, a câmera já muda o foco continuamente pra outra discussão. Então, a gente vê aquele amaranhado de discussões e um trabalho competente de direção pra isso, né? E as atuações estão excepcionais. A gente tem aqui o Stefano Acorsi, que já participou de outros filmes da Mostra também. Ele tá super bem nesse papel, meio de sedutor, assim. Acho que tá realmente muito bem. Alguns outros atores e atrizes também estão excepcionais nesse filme. Estão muito bem mesmo. E a música aqui também é muito boa. Ainda que esse filme tenha diálogos tão bons que realmente nem precisasse de uma música boa. Então, por isso, a nossa nota pro filme Aqui em Casa Tudo Bem é 5. Bom, então vamos pro último filme, que é o Nico 1988, né? E esse filme, acho que a gente pode dizer que conta com uma grande atuação da atriz em Deerholm, né? É, e essa atriz, ela realmente convence no papel dessa cantora bem decadente, assim. E ela fala da Nico, da banda Velvet Underground. E esse filme, ele também acaba usando uns filtros meio azuis, verdeados, assim. O que deixa um tom bem melancólico pra esse filme. Em nenhum momento a identidade visual do filme é algo alegre aqui, né? E dá pra dizer que esse é um filme cíclico, né? Que nos apresenta aquele círculo vicioso de drogas e depressão da Nico, né? É, e acaba sendo, assim, um espiral de decadência dessa artista, né? A gente entende a intenção do filme, mas às vezes acaba ficando, assim, com um tom um pouco repetitivo da narrativa. E as músicas dão bastante profundidade, assim, pra cenas, né? E essas músicas aliadas a esse visual mais melancólico dão um tom todo artístico pro filme. Mas eu concordo que isso acaba não compensando muito alguns problemas narrativos aqui, né? É, assim, não aprofunda muito a relação da Nico com o filho. E a gente também não tem muita empatia pelo personagem do John Sinclair. Então acaba realmente faltando um pouco de emoção pra narrativa do filme. E isso acaba prejudicando bastante a emoção que o filme queria entregar, né? Bom, então por isso a nossa nota pro filme Nico 1988 é 3. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like. E te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!